Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como sim eu quase perdi a minha orelha. Gente, se não é vídeo sensacionalista, eu realmente tive um problema... Vou tampar aqui os spoilers. Eu realmente tive um problema muito grande na minha orelha, que é a foto que eu deixei na capa do vídeo pra vocês. Mas vamos começar do começo, né? Eu sempre gostei muito de piercing e eu sempre tive uma cicatrização muito ruim. E da última vez que eu fui falar o piercing, o cara falou, nem sei se é verdade, mas ele me falou, que formação de queloide é uma coisa genética. Então se você fez um piercing de queloide, a probabilidade de seus outros piercings darem queloide é muito grande, é o que aconteceu comigo. Até hoje eu só tive dois piercings, eu acho que não deram queloide. E a minha cicatrização é muito devagar, tá? Pro resto das coisas, tipo, machucado e tal, cicatrizo super rápido. Mas piercing, eles demoram muito pra cicatrizar, tipo, muito mesmo. Tem piercing meu que tem um ano e, tipo assim, ainda dói um pouquinho na hora de deitar em cima. Mas enfim, eu sou um caso à parte. Sabe quando você faz piercing? A pessoa fala assim, olha, você não pode comer carne de porco, carne de porco não é um problema pra mim, né? Chocolate, açaí, então. Amendoim... Gente, tipo, eu respeito isso basicamente na primeira semana. Depois eu simplesmente esqueço. E como? Porque se eu for pensar, eu demoro mais ou menos um ano pra cicatrizar um piercing no meu cu. Eu ia ficar um ano sem comer chocolate, açaí, amendoim... Eu ia comer o quê, gente? Com o que que a minha alma ia se deleitar? Com o que que eu ia engordar? Então, assim, eu sei que é errado, eu sei. Porém, eu já não sigo muito essas recomendações de alimentação. O resto de higienização e tal, eu faço tudo direitinho, porque eu sei que realmente é perigoso um piercing infeccionar e tal. Então, assim, já podemos ter uma possível causa do meu problema no piercing. Alimentação. Eu comi muito chocolate, muito amendoim, açaí não, mas chocolate e amendoim eu comi bastante pra gente ir à recuperação desses piercings. E, segundo fator que ninguém me falou, mas quando eu fui na loja... Mais pra frente eu vou falar, mas eu fui na loja pro cara tentar tirar o meu piercing. O que ele me falou é, você não pode deitar em cima do seu piercing. Eu achava que era uma questão, tipo assim, não deita porque vai doer, meu anjo. Tipo assim, que realmente dói muito. Inclusive, eu tenho uma técnica, eu vou ensinar aqui pra vocês. Pega esses travesseirinhos de viagem, coloca no seu travesseiro, normal. E aí, isso pra piercing na orelha, no caso. Aí você deita assim, tá vendo que a orelha fica livre? Tipo, você não vai chegar a encostar a sua orelha no travesseiro, então não vai doer tanto. Vai doer, mas não vai doer tanto, então fica a dica. Aí me falaram, né, que eu ia deitar do lado do piercing e às vezes eu deitava, porque eu não dou conta que eu ia deitar de um lado só. Segundo possível causa do meu problema. E a terceira, como eu disse, é que eu sou uma pessoa que naturalmente o meu corpo, todos os meus piercings, ele fala assim, Ah, ah, aí da calóide. Mas vamos lá, vamos pra história em si. Vou deixar aqui uma foto de como o meu piercing ficou. E isso foi, tipo, muito assustador, porque o meu piercing tava indo super bem. Tipo assim, eu fiz quatro piercings num dia só. E todos estavam indo super bem. Eu estava monitorando todos eles, não é porque eu fiz vários de uma vez, porque eu não estava tomando cuidado. Aí eu tava belíssima lá na sala de aula, assistindo a aula. Aí eu peguei o celular assim pra ver como estava a minha cara horrenda. Aí eu vi que simplesmente tinha sumido a bolinha do meu piercing. Tipo assim, a bolinha do lado de fora do piercing, a pele, a carne da orelha, tinha envolvido essa bolinha de tanto que inchou. E eu fiquei agoniada. Eu comecei a cutucar, comecei a tentar achar a bolinha pra puxar, gente. Não tinha como. E pior, nesse dia eu tinha uma entrevista pra um estágio. Eu fui pra entrevista pro estágio, gente, com a orelha desse tamanho, doendo, com medo da minha orelha cair, mas eu passei na entrevista. É o que importa, né? História de superação. Mas enfim, eu fiquei muito agoniada, muito agoniada mesmo. E aí como eu disse, eu tinha uma entrevista depois, então eu fiquei o dia inteiro fora de casa. Então quando eu fui ver isso na minha orelha, era umas 8 da manhã, e aí eu cheguei em casa, era umas 6 da tarde pra eu mexer nisso. E a primeira coisa que eu fiz foi lavar, né, com álcool 70, passar antisséptico, e aí eu passei uma pomada que eu tenho em casa, que é a nebacetim. Porque a princípio, o pessoal que coloca pincel, eles falam que não é pra gente colocar pomada. E realmente, gente, pomada se você passa e depois não limpa, não tira, por exemplo, eu passo, deixo, sei lá, uma hora, depois eu tiro. Acumula bactéria, acumula sujeira, fica porca, né? Aquela coisa é porca. E aí como ele sabe que nem todo mundo tem esses cuidados, eles já falam, não passa pomada. Mas aí eu passei essa nebacetim, a esperança de melhorar, em nada. E eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não sou essas pessoas desesperadas, tipo, no sentido, meu Deus, minha orelha vai cair, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá no estúdio agora. Não, eu passei semanas com esse piercing assim. Não que eu tava cagando no sentido, ah, foda-se, mas eu estava cuidando em casa, tipo, eu passava, ah, eu passava solução de água com sal, pra ver se desinchava um pouquinho, né, se saia um pouco da água, não adiantava. Só que aí chegou um momento que eu realmente fiquei preocupada, porque os meus piercings, quando dão problema, inclusive esse meu piercing aqui, ele já deu um problema, não sei se eu ainda tenho a foto, mas, tipo, ele era aqueles piercings de coraçãozinho, e essa parte aqui, ó, o Vzinho, a carne engoliu, tipo esse. Só que como era um coração, deixa eu ver se eu tenho piercing, eu ainda tenho piercing pra mostrar aqui, ó. Pra todos meus piercings aqui, muito desligado. Só que aí, como o piercing de coração não é esses piercings de bolinha, ele é um piercing de encaixe, não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha, ele tem esse encaixe aqui. E aí, eu fui forçando, doeu muito, claro, mas eu fui forçando até que abriu esse coraçãozinho. Então, tudo bem. E esse tinha sido o meu caso mais sério com piercing até então. Só que esse aqui, gente, não estava resolvendo. E, tipo, assim, eu já tive piercing no nariz, que ficou, tipo, uma bola, ó, vermelha, sangrando na minha cara, e eu não ligava tanto. Só que esse, como ele deu muito problema mesmo, tipo, ficou várias semanas assim, eu falei assim, não, gente, não tem como. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o estúdio, onde eu furei o meu piercing. E a moça falou assim, ó, olha, passa essa pomada, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Pomada aqui, ó, cetoconazol, mais dipropianato de betametasona, mais sulfato de neomicina. Neomicina eu também passei, que eu tinha pomada só de neomicina, passei, não adiantou nada. Ela falou basicamente que era pra eu pôr gelo, pra desinchar, e passar essa pomada no máximo uma vez por dia, porque o resto do dia a minha orelha tinha que ficar seca pra dar uma secadinha, né? Tô falando essa história toda por quê? Porque talvez alguma dessas partes, desse passo a passo que eu tô falando, funcione com você. Se o seu problema não está tão sério quanto o meu estava. Aí, beleza. Fui fazendo isso e perguntei quanto tempo demora pra começar a ver efeito. Ela, três dias. Aí eu tranquila, tá, beleza, vai demorar três dias e tal. Só que passou mais uma semana e não adiantou nada. Aí eu falei com ela, olha, mandei mensagem de novo, né? Não tá adiantando, minha orelha ainda tá super inchada, vou botar a foto aqui de como que ela ainda tava e tal. E aí, ela falou assim, ah, então vai ter que trocar por um piercing maior. E aí eu fiquei, tipo assim, porque eu furei em Belo Horizonte, eu moro em Contagem. Então é meio inacessível pra mim. Porque eu furei no centro de Belo Horizonte, que é bem longe de onde eu moro, aqui em Contagem. Então eu falei assim, ah, e como que eu faço isso? Ela disse, não, você vai ter que vir ao estúdio pra trocar esse piercing. Só que eu tentei fazer em casa. Eu ficava puxando, não sei o quê. Gente, até alicate eu usei pra tentar puxar, porque eu sou bem porra louca, não faça isso. E aí nada adiantou, eu tive que ir realmente até o estúdio. E aí, gente, é a coisa que você se sente maior idiota, então eu já tô dando uma dica pra se você passar por isso, não fique igual eu tentando puxar com alicate, você vai direto no estúdio. Porque simplesmente eu cheguei lá, aí ele falou assim, ah, tem inchado, vai ter que trocar o piercing. Eu, beleza, porque ela já tinha falado que ia trocar. Só que, gente, eu achei que ia doer muito pra trocar, porque a minha carne tinha puxado a bolinha. Então não tinha como desenroscar a bolinha do lado de cá, não tinha como desenroscar a bolinha do lado de cá. Aí eu falei assim, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar a bolinha e atravessar a minha pele. Tipo, vai doer extremamente. Só que quando a pessoa, ela já tá acostumada a fazer a coisa, gente, tipo assim, ele fez em segundos, e doeu, doeu. Mas nem um pouco perto do que eu tentando cutucar em casa. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele pegou aqueles negócios que bodypiercer usa pra furar tanto o umbigo quanto língua, que faz tipo assim, sabe? Vamos supor, eu falo, tipo uma pincel, ele fez assim, ele pegou um cotonete, sabe? Ele empurrou pro outro lado. E, gente, foi muito tranquilo, quase não doeu, tipo, doeu, mas, como eu disse, nada parecido com o que tava doendo. E aí ele foi lá e trocou o pincel, que eu tava com esse daqui. Ai, detalhe, quando ele tirou, ele falou assim, nossa, mas não tá infeccionado, não tá inflamado nem nada, ou seja, por isso que a pomada não estava adiantando. Tava era inchado mesmo, tipo, meu corpo estava rejeitando aquele negócio. E eu deixei o pincel cair. Pincel, ó, bem pequenino, não sei nem se dá pra vocês verem aí, ele é bem pequenininho. E aí ele tava aqui, né? Deixa eu mostrar, cheia de suspense. Ele tava aqui, onde está agora, este pincel aqui. E aí ele tirou e colocou esse pincel, que inclusive ele não é pincel de colocar nesse lugar, só que como ele tinha que colocar um pincel maior, ele falou assim, vamos colocar esse pincel, e você vai ficar com ele por mais ou menos três meses, que é até o meu pincel cicatrizar. E que eu tô com esse daqui tem mais ou menos um mês. Inclusive essa bolinha aqui caiu um dia, eu tive que botar essa grande, por isso que tá feio. Mas olha, minha orelha ainda não desinchou, se eu tivesse com aquele pincel ainda tá naquela situação desagradável, mas tipo, não dói mais, tipo, ó, tô mexendo, eu mexo pincel, inclusive é muito importante ficar mexendo pincel, tá gente? se não depois agarra uma dor danada pra eu tirar. E eu continuo passando essa pomada uma vez por dia, e o resto do dia eu deixo secar, né? Eu passo a noite no caso, durmo com ela, de manhã eu tiro e fica secando, sequinho o resto do dia. Então, a moral da história é, gente, o problema não é ter piercing, o problema é você, quando tem um problema com o seu piercing, você é tratar. Eu disse, eu já tive problema com o piercing no nariz, com esse piercing aqui, só que dessa vez foi um problema super problemático, e eu tive que ir no body piercer pra ele resolver. E essa foi a história, gente, como eu quase perdi a minha orelha, porque realmente, tipo assim, se continuasse inflamando, infeccionando, gente, eu não conseguia encostar aqui, eu encostava aqui em mim, tava doendo, tipo, estava tudo doendo. Então, eu fiquei realmente preocupada, com medo de eu perder a minha orelha. E aí, fica a dica pra você, tá? Se você tiver algum probleminho, você procura a pessoa que fez o piercing, que ela também tem uma certa obrigação com o seu piercing, tanto que ele não me cobrou pra tirar o piercing, só me cobrou a joia, né, a peça que trocou. Mas aí, pra fazer o procedimento de tirar o piercing e tal, ele não cobrou nada. Então, se você está falando assim, ah, mas eu tô duro, provavelmente a pessoa não vai te cobrar isso. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido alguma coisa com ele. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o like, isso é muito importante pro meu canal chegar pra outras pessoas e pros meus vídeos aparecerem muito recomendados pra você. Se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho, que é pra você não perder nada do que eu postar por aqui. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo mostrando todos os meus piercings, porque eu tenho piercing nessa orelha, piercing nessa orelha, eu tenho piercing no umbigo, eu tenho vários piercings. Se vocês querem um vídeo mostrando os meus piercings, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, se você sabe que tem alguém passando por esse problema com o piercing, porque às vezes, gente, a pessoa tem que ver alguém como eu, ferrou como eu falando, tipo assim, realmente, amigo, não fica insistindo, pra pessoa cair em cima. Então, se você conhece alguém que tá quase perdendo a orelha também, manda esse vídeo pra essa pessoa. Antes de ir embora, dá uma olhadinha aqui no box de informações, que eu sempre deixo o link da minha lojinha no Enjoei, tem muita coisa a venda lá no momento. E é isso, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo com gostinho de Minas Gerais pra vocês e tchau!